Esse aqui é o meu resultado desse mês, mais de 130 mil em vendas. E esse aqui é o meu resultado desse ano, mais de 1 milhão e meio em vendas aqui nessa plataforma em apenas essa conta. Quer aprender como que eu faço isso? Então clique no link aqui embaixo e vem comigo que eu quero te ensinar. Hoje eu tô aqui na piscina, tô aqui gerenciando meus negócios. Eu quero te ensinar como que eu faço isso nesse novo mercado que tá mudando a vida de muita gente. Clique no link aqui embaixo e vem comigo que eu vou te ensinar. E eu não tô aqui pra te mostrar só os meus resultados. Eu quero te mostrar os resultados de um aluno meu que usou o meu método e também tá tendo muito resultado trabalhando pela internet. Dá uma olhada aqui, ó. No celular dele, hein? Ele vai abrir aqui o celular. Vai mostrar em tempo real, no aplicativo do PagSeguro. Atualmente eu tenho mais de 18 mil pra sacar e ainda tenho 3 mil pra receber. O método do João Pedro realmente funciona e mudou a minha vida. Quer aprender como que eu fiz isso? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te contar o meu segredo. O pessoal tem interesse, hoje em dia o jogador tem muito mais interesse por essas ordens táticas, não só na hora do treinamento, mas fora do treinamento também, de saber, de adquirir conhecimento sobre isso. E isso aí, análise de desempenho esmiúsa, análise de desempenho esmiúsa, tudo isso entrega pro treinador e passa pro jogador. O jogador no quarto mesmo, na hora do lanche lá do almoço, tá vendo no celular lá e já sabe o que tem que fazer dentro de campo. Inclusive eu tava aqui, olhando também do GE.globo, o próprio Pedrinho já tinha falado do Gabriel Menino, mas chama bastante atenção, né? Que a escalação do Abel Ferreira acabou colocando só meninos ali no meio de campo e deu certo. Meninos que se comportam, na verdade, como gente grande, aspas, né? Como já fossem mais velhos, mais experientes. O Patrick de Paula, o Gabriel Menino. O Patrick tem 21 anos, o Gabriel Menino tem 20. São super jovens, mas parecem muito maduros e conseguiram realmente mostrar isso numa Libertadores da América, Pedrinho, que é muito difícil. É, até pela estratégia, primeiro a qualidade dos meninos é impressionante. O Danilo, que tá assumindo também a titularidade, um passe vertical, moleque joga muito, canhoto, muito bom jogador. Ele jogou praticamente com dois volantes canhotos e a gente escutou durante muito tempo, né? De tantas coisas que eu falo que são lixos de informação, é que não poderia jogar dois canhotos no meio campo, enfim, um monte de loucura. E hoje ele jogou com dois volantes canhotos, o Patrick, né? E o Danilo, porque o Gabriel Menino, na realidade, ele não fez uma função de volante. Ele fez uma função de um lateral na questão defensiva nessa linha de 5 e de um ala, quando o Palmeiras jogava no 3-5-2. E o Marco Jorge teve uma função muito importante, fazendo o papel até de um terceiro zagueiro. Então, eu acho que a escalação, ela foi toda pensada. Por quê? O Palmeiras desceu a sua marcação e precisava sair com muita velocidade. E como é que o meio campo acompanha essa velocidade? Se você bota dois caras mais cadenciados, ou mais lentos, ou mais experientes, que não tenham uma idade mais... Que não sejam mais jovens e não consigam acompanhar. Então, foi tudo pensado. Ele bota ali do Patrick de Paula e o Danilo. Quando recuperava a bola, o Palmeiras chegava com o Gabriel Menino, Rony, Luiz Adriano, Scarpa e esses dois meninos que conseguem, né? Que tem pulmão, tem caixa pra fazer esse vai e vem. Então, foi... A estratégia deu certo. Tudo que o Abel pensou pro jogo, deu certo também pela defesa que o Everton fez quando tava 0x0 ainda. Olha só, né? Vários jogadores a gente já citou aqui. E... Fala, fala, Grafa. Carine, só um complemento a mais, né? Eu falava com o Pedrinho antes de começar o programa. O River jogou no sábado contra o Boca, né? E ele jogou boa parte com o time titular. Ou seja, houve um desgaste. Até nisso, o Abel soube aproveitar esses meninos e deixando no banco jogadores importantes que vêm se destacando. O Rafael Veiga ficou no banco. O próprio William Bigode tava no banco, entrou no segundo tempo. O Zé Rafael, então. Ou seja, ele optou pela molecada sabendo que o River... Tem uma característica de jogo já predominante pelo longo tempo do Galhardo lá. Mas sabendo aproveitar também esse cansaço. Sabendo se ele fechando as linhas. E o River tentando, tentando ou não conseguindo, viria o cansaço. E no contra-ataque ele poderia matar o jogo e tudo deu certo hoje pra equipe do Palmeiras. A Aliene Santos colocou aqui, no hashtag Troca de Passes, colocou várias mensagens, mas eu vou ler a última. Aqui tem até uma foto do Pedrinho, inclusive. Aliene, feliz ano novo pra você. É um perigo, hein, Karine? Ó, Karine, pergunta... Não vai me complicar não, hein? Hã? Não vai me complicar não, hein? Não vou, não. Não vou. Fica tranquilo, fica suado. Fica gel, como diria meu pai. Fica gel. Carine, pergunta pro Pedrinho se vai ter aquele vídeo das linhas especial do Palmeiras que só ele faz. Análise tática. Que comentarista e grafa também é só que ele esqueceu o óculos hoje, diz ela. Ah, tá falando dos óculos dos dois. É verdade, né? Falando que admira aqui o trabalho, pedindo pra falar do Grêmio, que joga amanhã contra o Bahia. É, temos Brasileirão amanhã. 28ª rodada. Muita coisa acontecendo neste final, início de ano. Pedrinho, cadê tua lupa? Pô, deixei lá em cima no quarto, Karine. E você, Grafa? Também não quer mais saber de óculos. O óculos até tá aqui, viu, Karine? Só que eu tava de óculos antes de começar o programa e eu tô usando uma luz especial aqui. Ela fica dando reflexo na luz, né? Aí o nosso produtor aí pediu, Grafa, tá dando reflexo e tal. Tá nos enxergando, né, Grafa? Aí eu te dei e tal. Enxergo, tô enxergando aqui. Tá o computador aqui e a TV ali atrás, eu tô vendo tudinho. Isso que é o importante, né? Colocou a televisão ali como monitor. Fala, Pedrinho. O Grafa não repete um óculos, Karine. Pode reparar. Ele não repete um óculos. Tem coleção, Pedrinho. Tem coleção. Ele é diferente de mágica. Agora quem vai ter que ficar de olho mesmo e correr atrás pra enxergar bem o Palmeiras no jogo de volta da terça-feira que vem é o River Plate. Vocês acham possível? Claro, futebol, tudo é possível. Mas é uma vantagem imensa do Palmeiras. Karine, é muito difícil você reagir a uma situação dessa. A situação do Palmeiras é muito comportável. Eu já vi e já vivi de tudo dentro do futebol. Tudo é possível, né? Ainda mais se tratando de um time de tanto potencial como o River. Pelo desempenho do primeiro jogo e pelo que o River vinha até apresentando já. A gente até durante a semana debateu sobre o rendimento do River, que não é o River já da temporada passada e de outras temporadas. Eu particularmente não acho que o River tem o melhor futebol da América Latina como já teve. Pra mim, tá longe disso. Eu acho difícil o Palmeiras perder essa vantagem que ele tem. Até porque o River, já por característica da sua equipe, é de propor o jogo, é de jogar dentro do campo do adversário. Tendo a obrigação ainda mais de vencer o jogo por um placar elevado, eu acho que ele vai proporcionar pro Palmeiras tudo que o Palmeiras quer, que é espaço pra usar a velocidade dos seus jogadores, como foi no jogo de hoje. No próprio jogo de hoje, eu acho que o River pensou pouco no segundo jogo. até quando eu tava com um jogador a menos, o River quis sair pro jogo ainda e não pensou no jogo de volta. Por isso tomou o terceiro, poderia ter tomado o quarto e o quinto. É característica dessa equipe do Galhardo. Então, eu acho que, assim, tá tudo limpo pro Palmeiras. O terreno tá claro pro Palmeiras. Então, o desenho tá muito legal pro segundo jogo. Agora, tem que respeitar e encarar da melhor maneira possível. E pra você, Grafa? Ah, Karine, tá... O Pelinho colocou bem. É muito difícil reverter um placar de 3x0, né? Mas, se tratando de River e Boca, a gente já teve alguns episódios onde esses dois clubes vieram ao Brasil e aprontaram pra cima dos clubes brasileiros, né? Eles são muito predominantes, né? No aspecto de Libertadores, né? São equipes ecopeiras. Mas, o Palmeiras hoje impôs um placar bem difícil de virar. Eu acho que é bem difícil o trabalho do River aqui no jogo da volta, né? Mas, eu deixo uma porcentagem ali que tudo pode acontecer dentro do futebol. Ainda se tratando de River e Boca, ainda contra clubes brasileiros. É bem complicado cravar, né? Mas, o Palmeiras tá bem encaminhado. Tá bem encaminhado, conseguiu defender, fez o contra-ataque pra ter essa vitória de 3x0. A gente falou do meio campo com o Gabriel Menino, que como disse o PVC, agora quem quiser também depois dar uma lida no GE.globo, ele colocou aqui, Palmeiras surpreende na estratégica tática e tem Gabriel Menino adulto. E passo decisivo pra ir à final. É um menino realmente que tem o comportamento de adulto, de um jogador maduro. Mas, falando também, mais pra frente, do Luiz Adriano e o Rony, que foram dois nomes importantíssimos hoje. Decisivos. Pedrinho. É, Karine. Já há algum tempo, desde a época do Vanderlei, quando eu tava no Palmeiras lá, e o Palmeiras jogando dentro do campo do adversário, que não foi o caso hoje, eu questionava sobre o posicionamento do Rony aberto do lado esquerdo, né? Palmeiras jogando dentro do campo do adversário, com pouco espaço. O Rony não é um jogador de drible curto, né? Então, aquele tapa profundo, se ele conseguisse dar o tapa profundo, ele tava na perna ruim, que é a perna esquerda. Então, ele perdia um pouco a utilidade. E aí, eu achava que ele deveria até ter mais oportunidades do lado direito. Porque, mesmo jogando dentro do campo do adversário, e ele não sendo jogador de drible curto, mas se ele desse aquele tapa profundo, ele ia estar com a perna boa. Então, com certeza, o passe seria mais preciso, mais direcionado. E assim foi feito, né? O Palmeiras botou ele do lado direito, e jogando da forma que o Palmeiras tem jogado, né? Aproveitado essa fase do jogo, porque o Palmeiras não joga o tempo todo atrás. Hoje, por acaso, ele baixou um pouco o bloco, mas normalmente o Palmeiras também propõe o jogo, e propor o jogo, e jogar em transição, essas são fases do jogo. Mas nessa fase de transição, que o Palmeiras abaixa um pouquinho a sua marcação pra sair em velocidade, eu acho que é o ponto forte do Rony. Que foi onde ele se destacou no Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense era um time que era muito mais atacado do que atacava, e ele sempre usou muito a sua velocidade jogando em transição. Eu acho que tá sendo muito bem aproveitado, tanto na beirada, quando joga por dentro. E o Luiz Adriano, como o Graffa já destacou aí, aquele artilheiro que precisa, às vezes, de uma bola. Hoje, o zagueiro deu o bote completamente errado, o Rojas. Era tudo que o Luiz Adriano queria que encostasse nele pra fazer o giro. Então as coisas estão encaixando, e a confiança tá voltando, o rendimento melhora. A gente vai pra um breve intervalo, e na volta já vamos mostrar... Esse aqui é o meu resultado desse mês, mais de 130 mil em vendas. E esse aqui é o meu resultado desse ano, mais de 1 milhão e meio em vendas aqui nessa plataforma, em apenas essa conta. Quer aprender como que eu faço isso? Então clique no link aqui embaixo, e vem comigo que eu quero te ensinar. Tchau. Tchau. Tchau.